Atenção cidade, o elenco mais esperado de todos os momentos, Satanáses Complicados, estes existem porque são a chave do município de Cacoaco. Falou para vocês, doutor Eurico José, já em 2009, é só sucesso. Informação, segurar o gargão, Campo apresenta os complicados. E o Satanás, só está perigoso a radar, Patofil, vai cubanês, o Intenta. Vá comentei, está do salto, o Intenta. O Intenta, o Intenta, o Intenta, o Intenta, o Intenta. Estão ligadas, mas o Inspecão, o Inspecão, o Inspecão, o NL vai te romper. Vai te romper, vai te romper, vai te romper, vai te romper. Quem vai te romper, o jantarra vai te romper, quem vai te romper, o tiberi vai te romper, o ministro Barroso vai te romper, quem vai te romper. Se torna um cheza, mas vamos a rima, vamos a borno, periferia, já dá de regraço, joga pra cuidar, papo do peço, confundiram meu município, dá-me do ebue, de blutinha vira, de brusé, trabudo negra é minha cama, fui, por isso eu fico, fui, grita, fui, eu bando a carro, o microfone, fico estressado, tipo uma bíblia, minha caca, coitada, tudo dica, não é filiga. Hum, deixa lá, tí, sou me que vou te invadir, vai te arrepender, na sensação, ele diz que a gente não é tão filhinova. Como invadir com todo o mercado, rompo o sujeito e o predicado, vou arrebentar, contou o esqueleto, vou desvongar, no pensamento, chaco, tu calcão, controla na esquina, quem me fofoca, português chegou a calavocar, português chegou a calavocar, português chegou a calavocar, português chegou a calavocar. E aí vai te romper, o alemão vai te romper, E aí 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 vai te romper. E vai te romper E vai te romper E vai te romper Sem a falta de vontade do povo Complicados chegaram de novo Quinha com coco na calabassa Quanto a mão tava nunca me passa O peito cortou nesta queda Nossa casa faz aqui na falta Todo mundo se gostou na verdade Tão a percorrer na linha errada Andei, não me apresenta Se serei desculpas, amostas Aqui na próxima mando bebe Casalho e doze vai levando o te Eu fui bem treinado, não é da arte Por isso eu assumo esta parte De marina que até o outro grado E o motão vou treinando é chegado E o da perita e o monandilson Esses putos merecem o esteto Acho que é sem pedão, nem pensão O puto no nosso que vai dançar Vou contar, é flash, brinca, sol, vai esforçar Nos complicados é você E satanás é você E já que é nisso vai te romper E vai te romper Uma beleza vai te romper E vai te romper O de caneta vai te romper E vai te romper O da filha vai te romper E vai te romper E já que o vinho vai te romper E vai te romper Só que o de perano vai te romper E vai te romper Perfeito Perfeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai te romper E vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Os complicados é um bezer, os satanás é um bezer, DJ Novo Jô vai te romper, DJ Novo Jô vai te romper, DJ Juvim vai te romper, DJ Juvim vai te romper, DJ Juvim vai te romper. E é boa, depois da luta que vem corão, eu tenho um praçoeiro primeiro, porque eu rezo num Deus verdadeiro, para ganhar tudo que eu quero, mesmo que a vida não compensa, eu sempre aguento as consequências, que essa bundinha foi recompensa. Mal comecei, já tô me romper, mas o recado que houve exército, que não sou de ontem nem de hoje, vou só dominar o fuga, só um arroz, e o dia que puder o porcana, vocês farão parte do que sumou. Pra chegar aqui onde eu tô, não foi preciso muita batalha, mas agradeço a MP, por isso digo que vi. Viva o DJ Kappa, nos deu uma grande iniciativa, parte que ficou só pra xarau, brigadeira lá. E o alemão, depois do IEM me deu as mãos, tenta porque tropa do Estrengama, no Chimaburu e o Amequique, tamone e fecava. Isso é complicado, tropa com sabor do Yanomás, mas o elefro foi Satanás, DJ Juvim vai te romper, mas sim, Santinha, Santinha. Música 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 É, é, final da sessão É sem força e balança do que vocês já são buscados Obrigado E os satanais, validas, são igreja, briga só, mas professor Estas que buscam os anos, meu Deus, que tão bom Conta a rex, conta a sessa, conta a gelada, conta a velha, Papa, chiu Aproveitaram-se mal da ausência dele Preparem-se, a tela está de volta Modas Pino Produções, querendo ou não Ele é o mercado